O Climano está de boa saúde, o Climano está a crescer, o Climano está a prosperar e de facto nós estamos no caminho certo rumo aos bons sinais. Este é o que todos os climaneses sempre tiveram, ter a cidade nos seus sonhos. Estamos a construir pedra a pedra, a lapidar este grande diamante que é a capital da província de Zambé, para o lugar de Climano. Próximos desafios? Próximos desafios, continuar a subir e a subir e a subir. O nosso sonho é colocar o Climano no mapa do mundo. O Climano durante mais de 40 anos ficou votado ao esquecimento. O que nós estamos a fazer é exatamente isso. O lugar do Climano de Burá, onde a colocaram, rumo ao convívio com outras cidades do país, com outras cidades da África e com outras cidades do mundo. Este é o nosso desafio, colocar o Climano no mapa do mundo. Aos munícipes, um agradecimento pela colaboração que eles têm feito, pela forma engajada como eles se têm envolvido dia e dia na construção deste grande sonho, que é fazer de Climano uma cidade de referência mundial. Climano de Burra! Climano de Burra!